Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons Mas ultimamente as minhas free lessons não tem agradado E sim as free lessons de Jorge, Jorge acabou roubando a cena E eu preciso da sua ajuda então, para invocar Jorge, o facão Vamos fechar os olhos e vamos pensar em algo maligno, sim, do mal Para invocar Jorge Fecha os olhos comigo Fala aí moçada, aqui é Jorge, Jorge, o facão Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons E hoje vou lhe passar elementos para você utilizar nas aulas anteriores de Jorge Como seduzir uma mulher, sim, a florzinha Ou como humilhar o seu amiguinho O back and track está em mim Porque me, me é do devil Bate sempre a tônica A florzinha Bate sempre a tônica E hoje é dia de frecção A florzinha 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 Certo, meu querido Então é isso É um balanço gostoso Conforme muitos pediram E Jorge não passou, mas hoje vou lhe passar A técnica do brubru Você já sabe como o Jorge faz a técnica do brubru? Exatamente como o Jorge faz Então a ideia é a seguinte Cordas 6 e 5, certo? Casas 10, 12 e 14 Isso na corda 6 e 5 Certo? Porém você vai tocar da seguinte forma Tocando as 6 primeiras notas Quando você chegar nessa nota aqui Que é um si Você vai fazer pull off Certo? Sem paletar Quando voltar para a corda 6 Você vai paletar E é sempre dando o ênfase nesse si No pull off Ele ser preciso Certo? Veja lá mais uma vez E aqui É o brubru O brubru Tá no pull off Você entendeu, meu querido? Então essa é a técnica do brubru Você quer ver com mais detalhe a paletada? Quer ver bem bonitinho? Não vai ver? Eu vou ensinar uma coisa Para você, menino do dislike Você também tem 4 lessons Só que Jorge não vai usar essa paleta Vamos pegar uma outra paleta Vamos escolher a paleta Qual paleta pegar? Vou pegar essa que Jorge detesta Você, menino do dislike Compre a paleta dos seus sonhos A paleta que você mais gosta E quando você estiver tocando Toca a tônica Você pega aqui nessas cordas Mais ásperas Sim, as mais ásperas E faz assim Pega o cantinho da tua paleta E faz assim Certo, meu garoto Você fez isso desse ladinho Você vira Esse ladinho Você faz de novo Faça isso, menino do dislike Depois você me conta Certo E você que gosta de Jorge ao facão Eu vou lhe ensinar Você faz nas cordinhas de baixo Assim Na corda 1, 2 E no 3 Não chegue até a 4 Certo Aí você faz assim E vou lhe dar uma outra dica A hora que você tocar Você vira um pouquinho a paleta E pega essa parte de cima Porque essa você não Não toca Certo Então você faz assim Se você quiser fazer na corda de cima também O truque é virar a paleta E você faz com essa parte E você faz com essa parte Com a parte daqui Vira a paleta Toca Vira a paleta Vira a paleta Você entendeu Quer fazer assim Vira a paleta E depois volte ela na posição Que você usa para tocar Você menino do dislike Usa esse ladinho que você toca Certo? Passa aqui na cordinha Bem forte Certo meus queridos Você gostou da free lessons de hoje? Acabou Você aprendeu a técnica do brubru? Você aprendeu como raspar a paleta de forma George O'Veckham? E você menino do dislike Aprendeu a forma correta Certo? Faça assim Com a sua paleta Que você tanto ama Certo meu querido? Então é isso daí Agradeço você que assistiu Mais uma aula De George O Facão O Espírito do Mal Agradeço você que assistiu